Na madrugada de hoje, próximo das 5 horas, este caminhão carregado de farelo de bolachas acabou tombando a margem da BR-158 em Pato Branco, sentido a coronel vivida. O tombamento ocorreu devido a um desnível na pista. Felizmente, o motorista não sofreu nenhum ferimento. Ele relatou à nossa equipe como aconteceu o acidente. Infelizmente, a situação precária da pista, às vezes, ou a falta de acostamento ocasiona isso. A intensidade de chuva, eu perdi a visão da faixa, que na verdade está totalmente apagada aqui, que não se enxerga nada, e acabei descendo o acostamento, o degrau muito alto, carregado de big bag, e está aí o resultado. Infelizmente, e tem aí como comprovar, o caminhão nem em baixa velocidade, mas como a carga alta, não tem como segurar o caminhão, não tem acostamento, um desnível aqui muito grande, tanto a polícia veio bater o foto, e eu vou ter que procurar recurso agora para reaver o prejuízo, que é muito grande. O caminhão havia sido carregado em São Lourenço do Oeste e seguia com destino a Curitiba. A CIDADE NO BRASIL